6 mil atletas, representantes de 41 países, todos em busca de um só objetivo, a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Até o próximo dia 26, eles vão disputar mais de 500 provas em 36 modalidades, na terra, na água e no ar. 590 atletas vão representar o Brasil, 75 a mais do que no último PAN disputado em Guadalajara, no México. Pernambuco também carimbou o passaporte para os Jogos Pan-Americanos do Canadá. 18 atletas aqui do estado vão competir e tem gente com um sotaque bem pernambucano que pode garantir o ponto mais alto do pódio nessa competição. Uma delas é Yanni Marques, medalhista olímpica nos Jogos de Londres, ouro no PAN do Rio de Janeiro e prata em Guadalajara em 2011. Ela é uma das favoritas à medalha de ouro no Pentátulo Moderno. Se depender de mim, a gente vai ter bons frutos para acolher e do que comemorar. A modalidade ainda conta com Larissa Leles, Priscila Oliveira e Felipe Nascimento. Dentro da água, a corrida pelo ouro ficou entre as experientes Joana Maranhão e Etienne Medeiros, que vão disputar mais de cinco modalidades. Quando o assunto é velocidade, podemos contar com os veteranos Keila Costa no salto, Wagner Domingos no lançamento do martelo, Cisiane Dutra e Érica Sena da Marcha Atlética. E tem mais gente que pode brilhar. Nos esportes coletivos, Pernambuco será representado por Samira Rocha e Bruno Santana no handball, a goleira Bárbara no futebol. JP Batista vai atuar na seleção de basquete. No vôlei, a musa Jaqueline vai compor o time que é favorito ao pódio do Pan-Americano. E tudo isso você acompanha com exclusividade na tela da sua TV Clube Record. Fique ligado! Vem aí o Pan-Americano de Toronto, no Canadá, ao vivo pra você! Vem aí o Pan-Americano de Toronto, no Canadá, ao vivo pra você!